salve galera beleza são Sidney bem-vindo ao canal Sidgames aí salve galera beleza são Sidney bem-vindo ao canal Sidgames aí pessoal então a gente já tava quase a gente já tá quase né já estava não a gente tá está quase para finalizar o Sherlock Holmes beleza estamos aí no último caso acredito que seja o último caso então vamos pegar o caso aqui vamos começar o jogo do começo então a salve galera beleza são Sidney bem-vindo ao canal Sidgames aí pessoal então como a gente está fazendo a série Sherlock Holmes aí estamos agora eu acredito eu que no último caso beleza então vamos acompanhar o último caso aí vamos dar o começo aí da partida e vem comigo que é nós vamos ver o que que espera a gente nesse novo caso aí beleza os três últimos casos foi muito longo mas espero que esse aqui não seja tão longo também beleza espero que você esteja curtindo a série é o último caso vamos ver então aí que a gente vai contar que ela beleza vem comigo que é nóis vou dar uma pausa aqui beleza só para carregar já volta aí isso aí jogo carregado vamos ver a cena de abertura então aí da próxima fase beleza e aí a Be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. Alright. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat-head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sows udder in Danny Nutcracker's way. Ah, friends, disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins. Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother, Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed two men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard. And they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Wait. Watson, where's her, son? Well, how should I go? até humilde, pelo menos, mesmo que ele não comeu, ainda vai permanecer na festa, vai visitar a festa e tal, por questão de amizade com o menino. Mas o Watson não quer ir, diz que é desagradável, que não pode se misturar com essa gente. Então, eles vão de todo jeito, né? Só que aí o menino chegou na casa do Holmes e disse que aconteceu um assassinato na rua da festa e teve um assassinato, mataram dois homens lá e ninguém sabe o que aconteceu. Tem dois homens mortos lá, falou que não tem dinheiro para pagar o Holmes para investigar, mas o Holmes pode ajudar quem matou os caras, beleza? Ajudar quem... procurar o suspeito aí. Então, a gente vai nesse caso aí agora, beleza? Então, é o nosso caso aí, vai ser um caso gratuito dos Mr. Holmes. Os outros tudo é cobrado, né? E esse aí ele vai de graça porque o menino sempre ajuda ele. Nos outros casos, quem assistiu os outros vídeos aí, ele pede para o menino ir lá pegar papel e fazer as coisas, o menino faz tudo e não fala para nada. Então, ele agora vai ajudar o menino aí, beleza? Então, vamos para o jogo aí, com nós. Está aqui a carta, está. Vamos ver se tem alguma carta aqui. Aqui a carta, ó. Watson, nossa polosia, em Beckstreet, na festa, no alvo, tá? O menino é salada fria, cabeça de rato e cabeça de rato. Meu Deus. É uma coisa meio estranha, né? Mas o Holmes quer ir. Aí tem prato principal. O que é que ele falou para o cachorro? Olá, Tobi. Tudo que você precisa agora é uma chave e uma capa de mope, e você pode ser a irmã Hudson, a irmã Hudson. Ele vai mandar o cachorro para a casa de uma mulher, ou seja, o cachorro já vai... Hoje, agora a gente vai ser em chapéu, beleza? Vamos para... Coatland. Vamos para Coatland. Vamos para Coatland. Vamos para Coatland. Bom, o Holmes foi pedir permissão aí para o delegado aí, ver se pode entrar no caso e investigar o caso. E o delegado disse, não, esse caso é fácil para solucionar, a gente já está no comando, mas você tem a liberdade para entrar no caso se você quiser. Aí o Holmes perguntou o que ele achou, ele disse que achou só os pertences da vítima só, e já trouxe para a verificação. Só isso. Então vamos lá para o próximo local lá, e vamos ver o que nos espera lá, então. Bora, 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 bora. Certo. Tem um cara aqui. Não dá para passar para cá. Vamos para cá, então. Temos dois corpos aqui no chão, então. Temos dois corpos aqui no chão. Vamos perguntar sobre os vestígios. Você falou sobre declarações. Você tem witnesses? Bem, eu estava lá, então eu dei minha própria declaração. E então, tem dois outros witnesses, que disseram que o chão viu o chão, o Sr. Turner, um garoto que mora naquela cidade, e o Polly Powell, um pão de flor, que estava lá no lado do lado da rua. Sim, sim, sim. Quem foram as vítimas? E as declarações. Então, Constable Marrow, eu deveria ser gostoso de ouvir o seu testemuny. Eu estava estando no norte de Half Moon Street. Essa foi a cidade que você veio de. Mas você teria sido capaz de observar essa parte da rua, onde estamos agora. Isso é correto. Mas eu vi as duas vítimas slowly enter Half Moon Street, e depois, depois, o chão começou. A few minutos depois, o chão chegou ao meu chão e entrou para mim e entrou em Half Moon Street. Por favor, continue. Eu não perguntei, mas, de repente, eu ouviu uma mulher de risco e uma polícia de risco no outro lado de Half Moon Street. Eu me perguntei lá, e eu vi dois mortos mortos na terra. Quando eu me perguntei por Cháppel Street, eu vi Leighton Chapman. Ele foi derguntei por dois constables de policia. Bom, ele disse que o cara lá da janela e a mulher que vende flores são as testemunhas que podem ter visto alguma coisa. O cara da janela veio até o cadáver. Você ouviu as disparos? Eu não ouviu as disparos. As ferramentas estavam em todo o céu. Eles estavam tão ouvidos que eu não consegui ouvir nada de outro. Bom, não ouviu nenhum disparo. Ninguém escutou nenhum disparo porque eles estavam soltando fogos de artifício no momento da morte. Eu falei março, mas eles estão em maio. É a festa no real de maio. E a janela do Sr. Turner? Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Vamos falar com o Sr. Turner, mas primeiro vamos examinar o corpo aqui. O cara dá uma marca aqui, ó. ele veio da prisão. Tatoagem da prisão. Ah, eu não falei pra vocês. Esses dois aqui, eles são um tratante de bijate... de joias. Então, eles entraram na vida pra tratar sobre joias. Alguém pegou eles. Ele tentou parar a hemorragia com a mão, mas a bala perforou os estômagos. O que é isso aqui? A fairly long pole with a forked end. A fairly long pole with a forked end. É um ponto de interesse, né? Vamos ver o outro. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Olha lá, entrou na cabeça. Tem uma chave. Essa é uma chave extraordinária. Eu me pergunto qual tipo de porta ela abre. Essa é uma chave extraordinária, especial. Me pergunto qual tipo de porta ela abre. Um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. um pedaço de madeira muito novo. Certo. Vamos falar com o cara então da janela. Eu vou fazer qualquer coisa para salvar meu irmão, Sr. Holmes. O senhor, como está? Excelente! Podemos ouvir sua história? Caramba, o cara é veterano de guerra, batalha de braques, guerra de não sei o que, veterano de guerra e atirador da marinha. Caralho, o maluco é brabo! Porra! O cara é veterano de guerra, atirador da marinha e veterano na batalha não sei do que lá. O cara é potente, hein? O cara é foda. Falta alguma coisa aí, né? Aqui, falta um botão. Ouvido é humilde, veterano de guerra e deficiente, né? Vamos ouvi-lo. Poderia nos dizer tudo que você pode ter visto ou ou ouvido? Eu já estava em casa quando a batalha começou. Um momento depois, eu claramente tinha dois gunshots de fora. Por favor, continue. Eu rapidamente me subi e agiu a luz da minha porta e meia para a porta. Eu olhei para a porta e vi dois seres. E havia um homem com um homem que estava lá. em perto. Onde exatamente? Bem, perto desse corpo. Ele te viu? Eu não acho que não. Ele fugiu para a rua Whitechapel, sem olhar para o lado. Havia alguém mais? Eu nem podia ler o que estava fazendo. Mr. Tanner, você viu alguém mais na rua? Não. Eu não vi ninguém mas aquele homem. O morto. O cara que eles pegavam. Eu só vi esse homem. E os disparos? E os disparos? Os dois disparos que você ouviu consecutivos? Sim. Houve uma pausa muito curta entre eles. E eles parecem diferentes de alguma forma. Me parece que o segundo disparo era mais ou menos do primeiro. Isso é um comentário interessante. E ele disse que o segundo disparo foi mais alto do que o primeiro. Só que os dois foram distintos, né? Insecutivo. Consequência de segundos um atrás do outro. Sr. Turner, quais foram as suas ações depois que você entrou para a porta? Eu estava com medo de que o homem com a arma irá voltar. Então eu estive perto da porta até que eu vi os policiais virem no meio-mão de Whitechapel. Então eu saí para dizer-lhes tudo o que eu vi. Você nos ajudou um pouco, Sr. Turner. Obrigado, Sr. Turner. Vamos falar aqui. A gente tem umas coisas aqui para resolver. Vamos resolver isso aí. Vista de Turner e janela escura, certo? Dois disparos de extinto, duas vítimas. Não, essas teorias aqui estão fora. Aqui é... Sr. Turner afirma que permaneceu junto à janela no seu piso que chegou a polícia. Não é bastante... Isso bastante se contradiz, porque se o policial... É mesmo, é verdade. Se o policial falou que o Sr. Turner chegou a ir lá, viu o cadáver? Como que ele falou para mim que ele não foi, que ele ficou até a polícia chegar na janela dele? Você mentiu! Mentiroso! Não! A Mara falou que... É, isso que ele diz com a declaração de Mara. A gente viu nada da ventana, não viu ninguém na ventana. Quer dizer, o agente chegou e não viu ninguém na janela. Na janela, né? Ventana na janela. E ele falou que o Sr. Turner pode ter ido lá ver os cadáveres. E agora o Sr. Turner está dizendo que não foi, que ficou na janela até a polícia chegar. Esse velho está mentindo. Vamos falar com ele de novo. Ver se tem alguma opção de falar com ele. O Sr. está se contradizendo. Espere na minha janela até que o policial chegou para examinar os corpos mortos. Isso é muito interessante, Sr. Turner. O Constable Marow disse que ele não viu ninguém na janela quando ele estava correndo pela rua Half Moon Street. Ah, bem, eu acho que o Constable Marow e eu, nós devemos ter sido distraído por as vozes e as vozes que vêm do Whitechapel. Nós poderíamos ter perdido uns em algum momento. Você entende o que eu quero dizer? Foi um pouco estressante para te dizer a verdade, senhor. Permitam-me de formar minhas próprias teorias, Sr. Turner. Você gostaria de me mostrar a visão que você teve no meu dia. Se importaria se eu olhasse a janela, vamos olhar a janela dele. O Sr. Holmes, por favor, seguem-me. Vamos olhar a janela do velho, porque ele anda mancando. Sr. Turner parece que vive muito modesto. Os livros nesta canela estão em uma maldade. Parece que o Sr. Turner estava tentando encontrar algo em um momento aqui, um pouco de tempo atrás. Ele tem bastante livro para ler ali. Tem uma bengala aqui, ó. Aí, ó, está faltando um pedaço da bengala, o pedaço que estava lá no corpo. O Sr. Turner não falou que foi lá na vítima lá, mas ele foi. Vamos examinar aqui as paradas aqui, no quarto dele, ver o que a gente acha. Às vezes deve ter alguma parada para a gente... Aqui a cama dele. Tem uma lareira aqui, ó. Papel queimado. Tem um papel ali. O papel está queimado. Não sou capaz de ler o que está escrito. Vamos ver. Aqui uma faca. Uma faca bastante afiada. Tem uns restos aqui, ó. Papel cortado. Tem pedaços de papel cortado escutados sobre a mesa. Esse pedaço de cozinha foi usado para cortar o papel. Então, essa é a vista que o Sr. Turner tinha quando ele abriu a janela. O Sr. Turner tinha uma visão perfeita do crime. Ele viu os corpos claramente e o Leighton Chapman estando sobre eles. É, Sr. Turner, Sr. Vamos usar o F aqui. Tem um cara lá embaixo. Certo. Tem um aqui na cama. Se levantou. Nossa, tem no fogo. Tem lá embaixo. Tem um cara lá embaixo também, ó. Então, vamos deduzir aqui, pessoal. Espera aí. Vamos olhar com calma aqui. Espera aí. Ele se levantou. Veio aqui. Pegou a bengala, certo? Pode ter vindo na janela. Olhou a cena do crime. Desceu lá. Voltou. Pegou algum livro ali de novo. Veio aqui. Jogou alguma coisa no fogo. Não, espera aí. Deixa eu tentar fazer assim. Veio aqui. Olhou na janela. Olhou na janela. Viu o crime. Voltou lá. Foi lá embaixo. Foi lá embaixo. Voltou aqui. Opa, já errei. Espera aí. Deixa eu desativar isso aqui. Espera aí. Isso. Então, ele saiu do quarto. Veio aqui. Pegou a bengala. Olhou na janela. Certo? Olhou na janela. Olhou na janela. Por que ela saiu? Veio aqui. Olhou na janela. Aí foi lá embaixo. Certo? Voltou aqui. Picou o papel. E jogou alguma coisa no fogo. Seria essa a sequência? Vamos ver. Vamos lá. Vamos acompanhar ele. É que ele já tá com a bengala, né? Então, eu coloquei ali como que se deixou a bengala. Porque ele já levantou com a bengala. Então, ele veio aqui. Olhou a janela. Viu os corpos lá embaixo. Aí ele vai descer. Não. Aqui a gente errou. Espera aí. Ele já tá com a bengala. Eu errei. Eu coloquei que ele pegou a bengala. Tá. Então, o 1 tá lá. 1, 2, 3. Ele voltou. Colocou a bengala. Deixou o bastão. E colheu algo. Aí ele jogou no fogo. E depois picou. Ele picou. E depois jogou no fogo. Eu acho que ele picou. Depois jogou no fogo. Vamos ver a sequência. Ele já tava com a bengala na mão. Então, ele não pegou ela. Então, ele levantou. Foi lá na janela. Desceu lá embaixo. Voltou. Deixou a bengala ali. Catou alguma coisa. Levou na mesa. Cortou. E voltou. E jogou no fogo. Vamos ver se é isso. Essa é a visão do homem. Beleza, galera? Essa é a visão que vocês estão tendo. Eu só tenho que decifrar a sequência. A teoria, né? Ele olhou lá embaixo. Beleza? Ele viu os corpos lá embaixo. E se a gente vê alguma coisa pelo caminho também. Que isso pode ajudar, né? Ele vai lá embaixo. Agora eu acho que a gente acertou, hein? Tá um pouco demoradinho aqui, ó. Isso vai fazer o vídeo ficar um pouquinho mais longo. Mas eu vou acabar essa coisa aqui e eu já encerro. Aí ele olhou os corpos aqui, ó. Abaixou pra pegar a água. Não que ele abaixou pra pegar alguma coisa, a bengala dele quebrou. Aí ele subiu, pegou alguma coisa. Tomara que a gente acertou, né? Se não acertou, vai ficar pro próximo vídeo. Aí ele deixou a bengala. Pegou alguma coisa, ó. Foi lá na mesa. Picotou, voltou e jogou no fogo. Porque ele anda um pouco sem bengala, tá bem, ó. Lá embaixo ele foi com a bengala, porque o pedaço dela tá lá. Aí ele picou alguma coisa. Foi lá e jogou no fogo. Então, o Sr. Turner usou um livro para esconder um objeto que ele encontrou no corpo do Kenneth Butler. Ele usou um livro para esconder um objeto que ele encontrou no corpo, certo? Então, ele usou alguma coisa ele encontrou no corpo e usou o livro para esconder. Eu posso ver prints com os dedos que ele encontrou no corpo. Eu posso ver prints com os dedos grisos sobre a cobertura desse livro. Uma joia valiosa. Uma joia valiosa. A joia tava com um foco. Com um desenho único de Ram's Head. Uma fecha distinta de artefatos antigos grecios. Provavelmente da era da era helenista. Vamos levar essa joia, então. Tem mais alguma coisa pra gente examinar? Não. Vamos falar com o Sr. Turner agora? Vamos ter que examinar. Um bracelete de ouro antigo que foi usado, encontrado, que foi achado no prédio do Sr. Turner. Está decorado com as peculiares cabeças de carneira. O Sr. Turner está... Resolvendo o mistério. Falar com o Sr. Turner. Vamos falar com o Sr. Turner, então, pessoal. Sr. Turner, vai até a janela, é isso? Sr. Turner, como seria possível para um homem de anos avançados, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated. Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Holmes perguntou, como um homem da sua idade, ainda com um problema de ferimento na perna, é capaz de andar tão rápido em questão de segundos, entre um tiro e outro, e dá para ir rápido da cama até a janela. e essa porjinha. Não, eu me desculpe, Sr. Turner. Eu observo que você sofreu uma limpa severa devido a sua perna de perna. Isso teria tomado pelo menos 10 segundos para você aproximar a janela. levou ao menos 10 segundos para chegar da cama à janela. Diga toda a verdade, Sr. Turner. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Te juro que estou sendo seguro. Estou começando a achar que tem algo estranho com... Não, erramos. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then, and not now. But, Mr. Holmes, this, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet. That's all I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. He said to me, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I saw something shining. I went to see what it was. And this bracelet is my chance of getting some money because I'm a poor man and I need medicines. Then he said, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, I'll devolver esse bracelet é o legítimo tom. Eu acho que acabou por aqui então, galera. Aí a gente vai estar encerrando aí então, beleza? Vamos voltar aqui. Então a gente vai encerrar aqui, pessoal. A gente já continua aí no próximo vídeo aí, beleza? Eu vou pra casa aqui pra poder salvar o jogo. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Investigar e você ler de uma tiga e averiguar como pode... É isso aí, eu vou ter que ir lá pra casa mesmo. Então a gente já salva o jogo, beleza? é isso aí, galera. O jogo salvou, a gente vai encerrar por aqui então, beleza? Vamos ter que examinar aqui algumas coisas. Deixa eu pegar uns livros aqui. Vamos ter que procurar o bracelete aqui. É isso aí, a gente faz. a gente faz. O que é isso? eu não sei o que é isso aqui, a gente vai deixar para depois beleza galera, forte abraço todos, fiquem com Deus, é nóis, tamo junto fui